... e ter um tribunal com a promoção de sucesso pessoal dos nossos alunos. Obrigada. Eu quero agradecer ao Sr. António López, das escolas, agentes, localizados. Eu quero agradecer também à Casa das Ciências, é uma oportunidade de estar aqui, que é um grande para eu estar aqui, para eu estar aqui, e agradecer, em particular, a estes quatro colegas, pelas excelentes suas comunicações que nos fizeram, por quererem partilhar conosco os seus conceitos e as suas experiências. Eu acho que cada uma das pessoas que estão presentes vão querer fazer perguntas, como é que, no contexto de que conhecem o processo familiar, se pode depois aplicar a experiência muito mais profunda dos outros. Este social, o que também era a aprendizagem por simulação e matemática, eu, para mim, eu dividia em duas partes. Eu dividia as duas primeiras comunicações, porque, segundo a minha perspectiva, tem mais de ver com a simulação, tal, como eu a entendia, antes de ir para aqui. E as outras duas, que tem mais a ver com a aplicação dos computadores na sala de aula. Relativo a ver, está a primeira, e a primeira pessoa que colocou foi a professora Júlia Oliveira, vai de encontrar com o que, no fundo, os programas não os pedem, pedem todos os professores, mas, sobretudo, no contexto da... no contexto do curso de aula. Eu estive a ver o programa, eu não me tive experiência, nem a minha base, nem se poder alcegar diretamente, dos materiais que se voltou a estudar. Eu lido o programa, e vai mesmo nesse sentido, de tirar partido de materiais lúdicos, de simulações com o computador, e, portanto, com o computador, e, depois, mais há tempo, fala-lhe a ver da simulação já na distribuição dos conhecimentos da partida e da distribuição para o adulto. Ora, foi isto que gostou sempre de ser hoje, eu fiz aqui uma série de ensinamentos muito concretos, muito amplos, muito abertos, que nós todos podemos utilizar em diversas situações. Gostei muito de ver, porque estou muito mais participada com o ensino básico, as aplicações são humanos, porque, efetivamente, com estes casos que foram apontados, eu prefiro não ver a física, da lei de uso, mas, de qualquer maneira, se nós parafrasearmos ontem a condição de investigar o caso que já nos disse que a física tem que fazer um livro real, serve-se para a matemática que eu fizer o retrato mais simples da realidade publicada, e nós, mas a física tem que partir sem forma de algo, e voltar ao livro. A matemática tem que pôr o enfoque na matemática, nos conceitos, nos modelos, e, depois, nunca se desligar dessa realidade. E é isso que estas aplicações que a professora Jair nos traz, justamente, fazem, é, criar, a partir da realidade, nas mentes dos nossos alunos, dos crianças, em particular, os conceitos, ou, pelo menos, sei como a situação gradual, os conceitos que são muito abstratos, e que são muito difíceis de apreender, sobretudo, em situações mais baixas, os meritários mais baixas, como são os conceitos, etc. Portanto, com aplicações deste tipo, eu penso que se pode preencher, ou compreender, primeiro, a noção de probabilidade, a definição de la classe, e, depois, ir progredir para a definição dos pensistas, e, depois, o que é que nós pretendemos, mesmo, para aproximar. É para isso que todos pretendemos, não é, ensinar aos meninos, os valores, a filosofia biológica, a partir do conjunto, uma informação que é muito complexa, mas que está a restringir a um número muito restrito, portanto, para ter-se respeito a particularidade, de uma série de princípios e o que passou dos básicos, de onde foi o processo de ser, eu acho, etc. Portanto, eu acho que, e as outras coisas, pois, além do tema do limite central, e do fundo, o reconhecimento da curva de Gauss, do décimo de solidariedade muito intuitiva, e, portanto, tudo está nestas aplicações, eu acho que há coisas que ainda não gostam de ser, a área, ao que quer fazer, e a área geral, na sala de aula, porque, quer dizer... Relativamente à segunda comunicação, eu tenho de conversar porque eu me fascinava, o que nos trouxe o professor Aguinhas Reis, eu estou muito mais ligada à agendaria, portanto, eu gostei muito, com mais relação, eu não estou a fazer os meus valores. Eu tenho visto muitas vezes, muitas que são à volta do álbum, portanto, o truque, mas na controvérsia entre o que é que estava na mente do Gnasa Vinci, se era o nome da captura de círculo, se era o nome da Fibonacci, e gostei muito da descrição desta, de outra leitura, no fundo, da imagem do Gnasa Vinci, e gostei muito que se traga aqui os problemas de classe de crescimento, que a gente não queria querer, em particular, da quadra do Gnasa Vinci, portanto, ou seja, da construção, usando só a regula não graduada e o compasso, de um quadrado que tenha a mesma área que o Gnasa Vinci. Esta aplicação é muito interessante, porque, no fundo, para os alunos da terceira círculo, eles conseguem fazer tudo, que a gente tenha a partir de um quadrado, que eu vou poder encontrar o Fibonacci, da forma de comunicar o C вiponacci na bactura da faculdade. Mas é importante que o Fibonacci viesco, ou seja, que é uma espaço de uma influência que eu vou poder encontrar, é importante, porque a minha experiência é muito importante, mas pode-nos ter uma magnitude mais grande. Quando eu quero estar, como eu vou ter em mente, já está no material para os exames, portanto, deixa de ser, efetivamente, é de expressão. Portanto, mais uma aplicação econômica que eu acho que deve ser usada, etc. Por todos os benefícios também. As outras duas comunicações têm mais a ver com a organização dos centros de atenção legal, que é um problema que também, com a relação muito sensível e daí o nosso empenho no tal projeto que nós estamos aqui, do Exato e Mata, é esse também o nosso objetivo, criarmos uma auto-regulação de estabilidade, eles sabiam exatamente o que é que querem, o que é que não sabem, onde é que querem investir, mas nós não estamos vivos. Acho que estamos caminhando para uma certa diferença das nossas crianças, para as pessoas quererem entender, terem a motivação para aprender e saberem o que é que não sabem. Claro que esta sala de aula que eu vivi aqui hoje deve ser ideal entre nós, toda a gente, todo cada aluno sentada à frente do computador, se tivesse um clicker ainda era melhor, o professor sabia exatamente onde é que eu vivia, mas, enfim, acho que não, nem sequer estamos a ir para aí, mas podemos, de certa forma, se estão descobríveis as suas aplicações, podemos ir para aí em casa ou em sala nas próprias escolas. Eu sempre sei que há escolas com sala com computadores, há, pelo menos a nível que é o segundo ciclo. Eu conheço, portanto, a área de escolas. Há o apoio ao estudo, e, por exemplo, o apoio ao estudo, eu acho que seria interessante, uma vez por semana, que nós venhamos a trabalhar aqui dentro do computador, e para poderem, nós podemos negar os dificuldades. Eu acho que isso seria muito interessante. Eu vi que havia muitas coisas, na vida, ou Kneckus do computador, e a composição à subsete, dirigindo para toda a organização da pessoa, em todas as empresas hiking e por Fela, e? O do nosso playset, eu tive resultado muito interessante, eonas em frente, e opinião, Por verdade, era você sabe o que havia 30 anos, tinha quando um dia Cambodador, e conhecia comSun Rivers, arbeiten, em cima de ό, em cima de Comandos, e presenta ao agregadores, e depois em valores, quando ele não visse o uso dos tutelos que agemus, ou embaixo em componentes, e, obviamente, aparece antes que Nós dois temos, e realmente é o princípio, porque são dois anos primeiros, depois vimos pouco do que se o África, eu gostei muito do que vi e, sobretudo, aprecio muito o primeiro ciclo, eu acho que o primeiro ciclo é o África, eu não me esqueço. E é muito importante, porque é aí que vamos começar, é aí que nós desenvolvemos a questão humanidade. E, portanto, toda esta construção das aplicações para os próprios alunos, usando os conhecimentos e pôndo-os em causa e compreendendo o que sabem e o que não sabem, o que temos de ver, o que é que funciona e o que é que não conhece. Muitas vezes tem a ver com uma má decisão, o que dá-se a dizer. Eu acho que é a perspectiva muito interessante, em minha perspectiva, pouco usado em turismo. E eu não tenho assim muito mais a dizer, deixá-la.